E ae porra! Começando mais um DCP News. A novela Guerreiro tá longe de chegar ao fim. O jogador novamente teve seu pedido de efeito suspensivo negado pelo tribunal suíço. O centroavante tá tentando se livrar da acusação de doping que faz uma cota já e não tá dando em nada, mano. Eu no lugar dele já tinha desistido porque os caras não vão liberar sem uma prova concreta. E agora eu vou falar das renovações. Começando pelo brasileiro William José, que ampliou seu contrato com o Real Sociedad até 2024. A renovação foi mais pra se proteger do possível assédio dos clubes que queriam contratar o jogador. Com isso, a multa do brasileiro foi pras alturas, mano. Pra tirar ele do clube, vai ser necessário desembolsar 80 milhões de euros. Já na Itália, a Lazio renovou os contratos de Milinkovic Savic e Immobile. Os dois são os principais jogadores da equipe e chegaram bem perto de deixar a Lazio no começo da temporada por conta do assédio de vários clubes interessados nos jogadores. O novo contrato dos dois vai até 2023 e acho foda que a Lazio conseguiu segurar os caras. E quem também está de contrato renovado é a Marta. O Orlando Pride exerceu a opção de renovar com a Rainha do Futebol por mais uma temporada e garantiu ela no próximo ano. Além de Marta, o Orlando renovou os contratos das brasileiras Poliana, Mônica e Camila. E agora eu mudo de assunto pra falar do prêmio Golden Boy, que vai premiar o melhor jogador jovem de 2018. Foi divulgada a lista com 40 nomes e temos 3 brasileiros na disputa. São eles Evander do Vasco, que atualmente está emprestado ao FC Midland, Éder Militão do Porto e Vinícius Júnior do Real Madrid. Mas provavelmente teremos um bicampeão nessa premiação, já que Mbappé está na disputa. E aproveitando que eu citei o Mbappé, surgiram notícias de que o Manchester City iria fazer uma proposta de 224 milhões de euros pelo francês, o que o tornaria o jogador mais caro da história, mano. Segundo a publicação, o jogador seria um pedido de Pepe Guardiola. Mas Guardiola veio a público e desmentiu essas notícias, dizendo que isso não vai acontecer e que ele nem sabe de onde surgem essas notícias. Olha aí um trecho do que ele disse. O Manchester City não irá gastar o dinheiro que Mbappé merece ou que o PSG merece. O PSG não irá vender esse tipo de jogador para qualquer outro clube nos próximos anos, eu acho. Isso não irá acontecer. Mbappé não virá para cá, nem envolveremos Sterling ou outro ótimo jogador que temos. Saindo do City para falar do United, segundo o The Sun, Zidane teria ligado para José Mourinho para esclarecer as coisas e tranquilizar o treinador. Zizou garantiu que não está conspirando para tirá-lo do cargo, além de esclarecer outras coisas que estão especulando por aí. Zidane estaria preocupado com isso, já que seu nome é muito especulado no United. Além disso, ele teria revelado que seus agentes teriam recebido contatos de pessoas vinculadas ao United. Bem que eu avisei que qualquer coisa que acontecesse sobre esse assunto não seria nas costas de Mourinho, hein, mano? Os caras trabalharam juntos e Zidane não seria tão cuzão a esse ponto. Essa aqui também é do United e tem a ver com o Alexis Sanches, que estaria arrependido de ter trocado o Arsenal pelos Diabos Vermelhos. O jogador estaria insatisfeito, além de fazer parte do grupinho que quer a saída do português. O jogador teria revelado a ex-companheiros de Arsenal que está arrependido de deixar Londres. Engraçado que na hora que ele viu o valor da proposta do United, ele não se arrependeu, né, mano? Mas tem uma dica pro Sanches caso ele queira voltar a jogar bem. Troca o número da camisa porque essa aí tá zicada, mano. Os torcedores trouxeram até os números, provando que após a saída de Cristiano Ronaldo em 2009, nenhum outro jogador conseguiu brilhar com a sete. O caso é tão sério que Valencia, que foi um dos jogadores a usar o número, pediu pra trocar a numeração na época. Então é isso, mano. Se gostou do programa de hoje, não esquece de deixar seu like, beleza? E se perdeu o programa anterior, clica no vídeo que apareceu aqui do lado pra ficar por dentro das notícias. Auuuuu!